Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que alguns membros do STF também já estão de saco cheio da ditadura do judiciário que tem como ponta de lança o principal protagonista dessa ditadura, o Alexandre de Moraes. Recentemente, nessa votação para liberar o cigarrinho do PT, o cigarrinho do PSOL, o ministro Luiz Fux fez um discurso épico, onde ele fala claramente que a Suprema Corte está roubando prerrogativas do Congresso, da política dos representantes eleitos e iniciando uma tentativa, um golpe de legislar sem a participação do povo, o que é completamente contrário a qualquer país que se diz remotamente democrático. Foi um discurso de um ministro do STF, mas recentemente teve também uma fala do Edson Fachin, onde, para o meu entendimento, ele está passando um recado diretamente também para o Alexandre de Moraes. Essa fala dele, para mim, representa claramente mais um ministro que também está insatisfeito com o caminho que o STF está tomando. Dá uma olhada. Cabe a política, e não ao STF, e não ao ministro do STF. E não ao judiciário. As mudanças sociais devem ser feitas através dos representantes eleitos. Cabe à política. Com P maiúsculo, o protagonismo. E ao judiciário e às cortes constitucionais, mais especificamente, cabe à virtude da parcimônia. Parece ser um recado direto ao Alexandre de Moraes aí. Evitar chancelar os erros e deixar sedimentar os acertos, sempre zelando pela proteção dos direitos humanos e fundamentais. Comedimento e compostura. Comedimento e compostura. Bom, nós estamos falando de ministros que dão entrevistas todos os dias, que viajam para dar palestras, que adoram escrever artigos, que falam o tempo inteiro sobre os casos que eles estão julgando. Isso não parece ser muito comedido, nem tem muita compostura. Então, ao meu entender, nós estamos vendo até mesmo o Edson Fachin, que é um militante da esquerda, um hábito defensor do MSCT, mas acho que até ele já está percebendo que os limites foram ultrapassados e a Suprema Corte precisa voltar à sua caixinha. Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional. Abdicar dos limites, ignorar os limites, ultrapassar os limites é um convite ao abismo institucional. O STF está entrando no abismo institucional. A lei sem reconhecimento é injusta, mas o reconhecimento sem lei é precário. Permita-me... A impressão que eu tive é mais um membro do STF, que nem é do Bolsonaro, eu não preciso nem falar que esse é um cara de esquerda, é um militante, progressista, e ele também já está passando um recado. Olha, já deu. Então nós temos Luiz Fux, Fachin, Cássio Nunes, André Mendonça, já tem uma... É uma percepção dentro do próprio STF que as ações do Alexandre de Moraes vão prejudicar a todos ali, a própria instituição, não só a ele. Porque isso que está sendo criado no Brasil, essa ditadura do judiciário, não tem como durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Da forma constitucional, tá? E as pessoas responsáveis por esse temor constante nos corações do povo brasileiro, medo em falar, medo em se posicionar, medo em defender suas bandeiras, medo de ser preso por palavras, mas ninguém tem medo por ser preso por tráfico mais. Isso uma hora vai cair, isso vai estourar, e os responsáveis serão penalizados. O problema é que uma instituição inteira seja penalizada por conta de um ou outro que não respeita as prerrogativas da instituição. Um abraço. E aí E aí